Durante 300 anos na cidade de Górdio, todos tentaram desatar o nó, já que a profecia dizia que quem desatasse o nó governaria a Ásia. Alexandre olhou e viu que todos tentaram da mesma forma, pegou a espada e cortou o nó ao meio. Não se trata de dar uma resposta a um enigma conhecido, mas perguntar qual a base, a arquitetura e o andame desse enigma para dar uma outra resposta. Como dizia Bill Gates, se eu perguntasse aos meus clientes, citando Henry Ford, o que eles queriam, eles teriam dito cavalos mais velozes, e eu dei o Ford T. Às vezes não é exatamente o que as pessoas querem, mas o que nós podemos perguntar que façam elas desejarem mais e melhorarem.